Primeira vez que eu gravei um vídeo foi para ensinar um colega meu que estava com uma dúvida. E esse vídeo foi ficando famoso no YouTube. Aí eu fui conseguindo mais visualizações, fui postando mais vídeos e acabou que dando certo. A maioria desses vídeos que eu gravo é sobre um jogo chamado Minecraft, que eu vou ensinando as pessoas jogarem. Mas também gravo outros tipos de jogos.